Colecione cartas dos seus jogadores preferidos Troque com pessoas de todo mundo e monte a melhor equipe Fique por dentro de todas as notícias e dados do seu time preferido Baixe agora o aplicativo Epyx.gg, disponível para Google Play e Apple Store E se eu te falar que eu descobri uma skin de Dragon Lore No inventário de um colecionador chinês Muito cara, mas tipo, muito cara mesmo E eu chuto em torno aí de pelo menos 100 mil dólares, cara Sim, 100 mil dólares É uma skin de CS mesmo, não é skin de Joe Antes que você ache que esse vídeo aqui é um clickbait total, não É uma skin de CS mesmo O cara, ele fabricou uma skin É, eu digo fabricar, já já vocês vão entender porquê Ele fabricou uma skin Dragon Lore Souvenir De nada mais ainda menos E um valor que eu não consigo, mano Sei lá, chutar o mínimo Mas eu chuto que seja pelo menos 100 mil dólares, pessoal E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui no CSGO Porque hoje eu vou contar para vocês Uma coisa que eu descobri Uma curiosidade gigantesca e muito louca no CSGO Uma coisa que eu nunca tinha visto antes E que na minha opinião Se tornou um marco na história do CS, mano Sério, o que esse cara fez Foi uma loucura Eu estou aqui no CSGO, vocês estão vendo Estou aqui no novo panorama Tem aqui a minha Raw É muito da hora essa atualização Porque agora dá para deixar a skin que você quiser Nesse bonequinho Na parte inicial do CS No menu inicial do CS E eu deixei aqui a Halp Que eu acho que ficou mais da hora Mas olha Vocês estão ligados que eu também tenho Essa skin aqui Que é nada mais, nada menos Que uma Dragon Lore Essa daqui é a skin de Halp Mais cara do jogo, né Uma Dragon Lore Factory New Essa Dragon Lore aqui ainda Tem um float muito bom O float dela gira em torno ali Do 0.02 Então essa aqui já é uma skin muito cara Ela custa em torno aí de 1.700 dólares É bem caro mesmo Tava mais cara até Até um tempo atrás Tava uns 3 mil dólares Aí depois daquela atualização da Steam, né Que colocou o Trade Band 7 dias Ela caiu bastante Mas ainda assim Continua muito cara, mano 1.700 dólares Não é pouca coisa Galera, abri o mapa aqui Para conversar com vocês Enquanto eu mostro a minha Dragon Lore No game, né Que ela é muito mais bonita Aqui dentro do game E seguinte Essa skin já é cara Só que eu acho que vocês sabem Mas para quem não sabe Eu vou falar aqui Existem versões souvenir Da skin Dragon Lore Pessoal, sim Para quem não sabe O que é uma versão souvenir De uma skin Bem, quando tem Major Que é nada mais ou menos Que o aparato mundial de CS Que é organizado pela própria Valve Eles lançam caixas E nessas caixas Vocês ganham skins souvenirs Que é basicamente As skins que já existem no CS Porém, elas vêm com adesivos dourados Adesivos de jogadores Adesivos de times E adesivos do torneio Então existem diversas Dragon Lore souvenirs Aí pelo mundo Numa Dragon Lore souvenir Field Tested Ela custa em torno aí, pessoal De 4 mil dólares, né E uma Factory New Ela custa em torno De 15 mil dólares Inclusive, uns meses atrás Eu postei um vídeo De uma Dragon Lore souvenir Factory New Que foi vendida por nada mais Nada menos Isso daqui não é mexida, pessoal Isso daqui é verdade Mano Foi vendida no Open Skins O cara pagou 60 mil dólares Em uma Dragon Lore souvenir Factory New Porque lá tinha um adesivo Do escadudo E ele era muito fã do escadudo Tinha um adesivo da Cloud9 também Então o cara, mano Eu sou fã do escadudo Da Cloud9 Eu vou comprar nada mais Nada menos Que uma Dragon Lore souvenir De 60 mil dólares É, cara 60 mil dólares Mano É muito dinheiro E se eu te falar Que eu descobri uma skin De Dragon Lore No inventário De um colecionador chinês Muito cara Mas tipo Muito cara mesmo E eu chuto em torno aí De pelo menos 100 mil dólares, cara Sim 100 mil dólares É uma skin de CS mesmo Não é skin video Antes que você ache Que esse vídeo aqui É um clickbait total Não É uma skin de CS mesmo O cara, ele fabricou Uma skin É, eu digo fabricar Já já vocês vão entender porquê Ele fabricou uma skin Dragon Lore souvenir De nada mais Da menos E um valor Que eu não consigo Mano Sei lá Chutar o mínimo Mas eu chuto Que seja pelo menos 100 mil dólares Pessoal Galera Vale lembrar que aqui no canal Todos os vídeos Que batem 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma skin Para vocês E no vídeo de hoje Eu estarei sorteando Nada mais Da menos Que uma AWP Favorite Dream É uma AWP Que eu acho humano Muito daorinha Então vamos fazer o seguinte Para esse sorteio acontecer Deixa o like Divulga o vídeo Para todos os seus amigos E caso o vídeo Bata 5 mil likes Em menos de 24 horas E você queira participar De sorteio É só comentar aqui no vídeo Hashtag Dragon Lore Mano Comenta aí Hashtag Dragon Lore Que se o vídeo Bater 5 mil likes Eu fixo um comentário Então daqui 24 horas Você volta aqui E se o seu comentário For fixado Você me manda O seu trade link E você recebe A AWP Favorite Dream Demorou? Mas tem que bater 5 mil likes Então ajuda a divulgar Aí mano Em tudo que é lugar Mas vamos lá Sem mais enrolação Eu vou explicar O que basicamente O cara fez O cara pegou Uma Dragon Lore Souvenir Factory New Que eu já disse Que custa em torno De 15 mil dólares E aí sabe os adesivos Dourados Que tem ali Os adesivos dourados Então Ele fez uma loucura Muitos irão dizer Que ele fez uma besteira Ele raspou os adesivos É Ele raspou os adesivos Ele raspou os adesivos Dourados Da Dragon Lore Souvenir E isso Tipo Já ia acabar Demais Com o preço da Dragon Lore Porque ela se tornaria Uma Dragon Lore Souvenir Só que Com uma Dragon Lore Tipo a minha Assim Normal Sem os adesivos Porque o que muda Realmente no skin Souvenir São apenas os adesivos Então Então ele basicamente Fez uma Dragon Lore Souvenir Ficar igual a minha Assim Como se fosse uma Dragon Lore Normal Apenas ali o nome Consta como Dragon Lore Souvenir Só que aí Vem a sacada do maluco Ele não raspou os adesivos A toa cara Ele tinha um motivo Especial Pra raspar Esses adesivos No lugar dos adesivos Dourados Ele colou Nada mais Nada menos Do que 4 Titans 4 Titans Hollow Você sabe o que é um Titan Hollow Pra quem não sabe Esse é o segundo Adesivo mais caro Do CSGO Ele só não é mais caro Que o Eye by Power Hollow Esse adesivo pessoal Hoje no mercado Do CSGO Ele custa em torno De 7 mil dólares Se você quiser trocar Pra dia de vida real Você consegue vender Esse adesivo Por mano Sei lá Uns 5 mil dólares Pelo menos 3.500 dólares Cara Pelo menos 3.500 dólares E o cara Colou 4 na Dragon Lore Mano O cara Colou 4 na Dragon Lore Esse cara é maluco E se não me engano Ele fez a mesma coisa Com a M44 Hall Factor New Stat Trek Que já é uma skin De 5 mil dólares Mais ou menos Mais esses adesivos Mano Virou uma Hall De acho que 15 mil dólares Eu acho que é isso Eu vou confirmar já já Com vocês Porque já já A gente vai lá Pro inventário do cara E eu vou inspecionar Essa skin aqui no game Pra quem não sabe Tem uma série aqui no canal Que é o inventário dos sonhos Na semana passada Eu postei um vídeo Mostrando a minha M44 Hall A M44 Hall Factor New Ela custa em torno De 1.200 dólares E dos próximos dias É capaz que eu solte O episódio das SMGs Mostrando todas As minhas skins de SMGs Só a skin daorinha Factor New Que falou que bom Mano Confia Então fiquem ligados Aí no canal Porque essa série Sempre tem sorteio De alguma das skins Então tipo No episódio da Hall Eu sorteio uma Desolate Space E no episódio das SMGs Eu vou pegar uma Sei lá Uma SMG muito da hora Eu vou sortear pra vocês Então fiquem ligados Que essa semana Tem episódio novo Da série Do inventário dos sonhos Demorou? E pessoal Agora mano Vamos lá no inventário Do chinês Vamos ver essa skin Vamos inspecionar lá no jogo Que é linda de ver É linda mano E eu acho também Pelo menos eu nunca vi Nenhuma outra igual Eu acho que essa skin Ela é única no mundo Então vamos lá galera Já estamos aqui no inventário Do cara O nome dele é Low Ele é de Xangai Da China É uma coisa padrão mano Todo colecionador De skins de CSGO Chinês é maluco Eles fazem umas loucuras Que vocês não tem ideia E ele já diz aqui No inventário dele Que está procurando 14 Titan Hall Ou seja Tem coisa boa vindo por aí Tem coisa boa vindo por aí Então vamos lá Vamos dar uma olhada Aqui no inventário do maluco De começo O que a gente vê aqui A gente vê muitas skins Dessa Aug StatTrak Asas O motivo dele ter Tanto disso daqui Mano Eu não faço ideia Eu não faço ideia mesmo Porque ele tem tanto Dessa skin Mas ele tem Ele tem aqui Olha Nossa senhora 47 Aquecimento de aço Nova de fábrica Com 4 Titans Eu tenho certeza Que ela deve ser uma Blue Gem Ou deve ter bastante azul Vamos ver Vamos ver É mano Ela é uma Scar Partner Ou seja Ela tem bastante azul Nessa parte de cima Onde é Que é o melhor lugar Para ter uma concentração de azul Nas skins Que é 47 Casey Harden Eu chuto Que essa skin Pessoal Deve estar custando aí Em torno de Mano Sério Uns 20 mil dólares Uns 20 mil dólares Assim no máximo Da hora cara Da hora Da hora demais Na segunda página Ele continua tendo muito Dessa Aug Eu não faço ideia Porque ele está cheio Dessa skin Mas ele tem bastante Tem bastante também Dessa Glock Cara Esse cara é meio maluco Sei lá Vamos lá Chegamos numa página Aqui interessante Tem algumas skins Tem aqui uma USP Site Trek Orion Com 4 Titans Também vamos ver como está isso Olha galera 4 Titans Pelo amor de Deus Ele não joga muito não Tem só 42 kills Ele é realmente um colecionador só Tem aqui a famosa Dragon Lore Sabedoria do Dragão Souvenir Com 4 Titans Esse cara é maluco Olha o que ele fez Eu não estou acreditando nisso Vocês não tem ideia De como isso Como isso é Velho Raro Mano Eu não sei velho Isso daqui é uma loucura E ele tem essa parada velho Pelo amor de Deus Mano Olha isso É muito raro velho É muito raro galera E na última página Para compensar Ele ainda tem Uma M144 Star Trek Com float 0.09 Né Factory New Com 4 Titans Vamos ver isso daqui Olha isso Mano Estragou todo o desenho da Raul Mas está valendo Para quem é colecionador Isso daqui É a coisa mais bonita do mundo É a coisa mais bonita do mundo E é isso aí galera Lembrando que está rolando o sorteio Para o sorteio acontecer É só o vídeo bater 5 mil likes E você tem que comentar aqui no vídeo Hashtag Dragon Lore Então comenta aí Hashtag Dragon Lore Porque esse vídeo vai ter 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio para vocês Numa WP Favorite Dream Se inscreva no canal Para me ajudar a chegar Aos 200 mil inscritos O mais rápido possível E passe aqui todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com a Chubo 337 Falou Tchau 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 Tchau